Bastou poucos dias de sol, após chuvas intensas em várias regiões do estado, o tempo deu uma trégua, abrindo possibilidades para a colheita do grão na região de Pedro Afonso, no centro-norte do Tocantins. As máquinas estão a todo vapor no campo de colheita da soja cultivada na safra 2021-2022. De acordo com os profissionais do setor, em Pedro Afonso choveu bem abaixo da média do mês de dezembro e as lavouras tiveram uma boa recuperação e a expectativa é que a produtividade seja superior à da última safra, destacou. Se continuar dessa forma, chovendo intercalado, não teremos nenhum tipo de problema aí na colheita, nem com classificação, nem com sol jardido, nenhum desses problemas no final do dia. No momento a gente está com variedades aí que estão precisando de chuva ainda, outras já estão precisando de, estão no ponto de colheita, então a gente precisa realmente que continue chovendo e em alguns momentos abra o sol aí para poder colher as variedades que já chegaram. A primeira das milhares de cargas chegou ao armazém da Cooperativa Água Industrial do Tocantins neste fim de semana. Ao todo, são 120 grupos familiares de produtores que juntos plantaram uma área de 70 mil hectares. Apesar do grande volume de chuvas em todo o estado, os produtores rurais da região de Pedro Afonso conseguiram antecipar para um dia a colheita da soja, que começou neste final de semana. Mais de mil toneladas já foram entregues ao armazém da Coapa. O próximo passo será a certificação de qualidade e a disponibilidade para a exportação. A maior parte da produção é exportada para a China e a Arábia Saudita. Apenas 5% abastecem os estados do Nordeste do país e o próprio mercado tocantinense. Música